Fala galera, fala minha nação Timbu, passando aqui para deixar um recado em nome da Confraria Timbus de Frei Miguelinho. Dizer que é pensamento positivo jogar com raça, determinação, porque domingo é trazer o título para a gente. Infelizmente a gente não pode estar junto com vocês no estádio gritando N-A-U-T-I-C-O, mas a gente vai estar aqui de casa torcendo. E tenho certeza que vocês vão trazer esse título para a gente. Pode acreditar, porque eu acredito em vocês. Para cima deve extinguir.